Boa tarde, tô gravando a tarde, né? A santa paz de Deus a todos. Antes de iniciarmos a nossa aula, né? Para quem tá chegando agora no meu canal, meu nome é Jairo. Eu vou ler aqui um salmo para você e para mim também, né? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo que sempre preciso. Salmo 73, versículo 26. Então, gente, quando a gente se sente com aquela fraqueza, né? Tanto no corpo, quando a depressão tenta pegar, né? Eu mesmo tô passando por um processo de um pouco depressivo, né? Eu tenho um pouco de pânico, síndrome do pânico, mas eu me sinto abraçado por Deus. Ele é quem me dá força, é quem me sustenta e é quem vai sustentar você. Então, se você tá passando pelo mesmo que eu tô passando, é pé de força a Deus. Deus vai nos dar força e nós vamos vencer, sim. Assim como eu vou vencer, você também vai, porque nós servimos a um Deus vivo, tá bom? Vamos começar aqui mais uma aula e desde já peço a oração de todos vocês. Para mim e para a minha família, tá bom? Vamos aqui começar mais uma aula com a guia de Deus. Ó, gente, você que tá iniciando a pintura, comece com esses riscos mais fáceis, mais abertos, sem tanta complicação, tá bom? Esse risco é para vocês, é grátis, ele fica lá na página pintando com alegria, tá bom? Esse risco fica lá, gratuito para quem quiser baixar. Ó, essa folhinha é uma das folhas mais fáceis que tem de aprender, ó. Vamos lá, setinha para cima, setinha de cima para baixo. Você faça isso aí na sua folha, que você nunca mais vai esquecer uma folha. Vamos lá, ó. Setinha para onde? Para cima. Setinha de cima. Desculpa a sombra, tá, gente? Do lápis é porque a lâmpada tá desse lado aqui. Setinha de cima para baixo. E a folha... Professor, o que é isso? Vamos agora na prática. Pego aqui o verde oliva, ó. Não tem a setinha para cima, eu vou passar aqui até o final. E vou puxar mais um... Pego mais um pouquinho de tinta, vou puxar para... Seguindo a setinha. Para cima, ó. Olha como é facinho. Então, você que tá iniciando aí na pintura... E aqui, setinha tá pra onde? Para baixo. A gente faz o biquinho e volta setinha para baixo. Ó. Vendo como é fácil, setinha pra onde? Pra cima. Passamos tracinho do meio, puxamos para cima. Cima. Setinha agora tá para baixo. Fazemos o biquinho e puxamos três voltinhas, ó. Uma voltinha, pra facilitar mais ainda. Duas voltinhas e puxou o excesso. Três voltinhas. Gente, cuidado com a quantidade de tinta no pincel. Tá bom? Não precisa muita tinta. Vamos aqui fazer a mesma coisa. E aqui, setinha pra cima, setinha de cima, para baixo. Setinha pra cima, setinha de cima, para baixo. E a gente faz isso aqui. Pra cima... De cima, para baixo. Uma volta. Duas voltas. Duas voltas. Duas voltas. Duas voltas. Duas voltas. Duas voltas. Vamos aqui. Setinha pra cima. Eu puxo para cima. Setinha de cima para baixo. Pessoal, curtam aí. Deixa aí o seu like também, tá? Pra ajudar o meu canal. Se inscreve aí. Compartilha. Tá bom? Vamos lá. Vou pegar um pincel menor. Ó. Pincel número seis. Ou oito. Pincel pequenininho. Ele não tem numeração mais. Mas eu acho que é um pincel número seis. Ou número oito. Vou colocar... Deixa eu ver. Ficou melhor. Eu vou pegar agora, ó. Se você não tem esse verde. Esse é o verde bebê. Se você não tem o verde bebê, vem com musgo. Vem com... Verde musgo claro. Vem com marfim. Olha lá. Pego o verde bebê. Passo aonde? Passo agora nessa parte que ficou branca. Passo ela. E puxo o excesso. Passei... Puxei o excesso. Passo nessa também. Verde bebê. Puxo aqui o excesso. Lembra que a gente fez três. Um, dois, três. Ó. Um, dois, três. Agora, desse lado branco, com essa cor, a gente faz três. Um. E puxo o excesso para baixo. Tintinha na ponta do pincel. Não precisa pegar a tinta de um lado do pincel, ó. Seguro o meu pincel onde eu tenho domínio sobre ele. Puxo. E tiro o excesso. Puxo aqui. Tiro o excesso. Aqui a mesma coisa. Faço três. Puxo. Como... Ó. Vai ficando essa folha simples e bonita para você aí que está iniciando na pintura. Ó. Pessoal, eu também estou com uma turma nova aberta de curso. Hoje é seis do três. Eu estou com uma turma aberta que vai iniciar dia onze. É um curso particular para você que quer aprender mais, né? Tem muita aula aí gratuita. Mas se você quer aprender mais um pouquinho comigo, eu tenho um curso particular, apenas quarenta reais a mensalidade. São duas aulas por semana. Tá bom? Eu vou deixar aqui escrito o meu zap. Para quem quiser fazer o curso comigo, já começa agora dia onze. Ó. Vou deixar aqui, ó. Oitenta e dois é o DDD de Alagoas. Ó. Oito, dois. Que é Alagoas. Nove, oito, um. Sessenta. Vou colocar o restante aqui embaixo, ó. Quarenta e oito. Noventa e quatro. Tá? Se você quer fazer um cursinho comigo, ó. Oito, dois. Nove, oito, um. Sessenta. Quarenta e oito. Noventa e quatro. Pode chamar aí no zap, tá bom? Vamos lá. Coloco e puxo. E agora vamos para essa belezura de flor. Gente, como ela é grande, a gente pega pincéis maiores. Então, se o espaço é maior, você pega pincéis maiores. Qual a parte que está por baixo dessa flor? Essa ou essa? Ó. Cadê o pé dessa pétala? Está embaixo dessa aqui. Então, essa parte está por trás. Aquilo que está por trás, a gente pinta primeiro. Você vai pegar vermelho tomate ou vermelho escarlate. Ó. Vermelho tomate ou escarlate. E vamos preencher tudo isso. Livra aqui o copinho. E você só dá aquela preenchida. E mais uma vez, você que está me acompanhando, peço mais uma vez orações aí a todos, tá? Que eu tenho uma grande causa na mão de Deus, mas está na mão de Deus. Deus vai resolver, né? Às vezes tem causa que nós não podemos, mas nada para Deus é impossível. Eu acredito, eu creio, porque eu sirvo a um Deus vivo. Não é verdade? Então, peço a oração aí de vocês, de suas humildes orações. Lembre de mim, tá? Sempre que eu oro, eu apresento a todos os que me acompanham, os que acompanham o meu trabalho. Vamos lá. E eu vou pegar agora a cor vinho. Deixa eu pegar aqui a cor vinho. Repetindo, eu usei verde oliva. E vou usar o vinho. Vermelho tomate. Perdão, mais uma vez. Eu usei vermelho tomate. E estou indo com o vinho. Nessa parte de baixo, a gente vai dar profundidade. Por isso, vamos utilizar o vinho. Passo aqui e vou tirar, né? Para cima. Você pega aqui, puxa para cima. Ó, como é sombra, gente, você tem de unir. Então, por isso, a gente coloca essa sombra para cima. Vamos lá. Colocar mais um pouquinho de sombra. Agora, só jogar para cima. E agora, para clarear, vamos lá. Sombra de baixo para cima e de cima para baixo, luz. Para clarear, vamos utilizar o vermelho vivo. Se você não tem o vermelho vivo, você utilize o vermelho fogo. Ou você pode vir com rosa chá, tá bom? Ó, pega o tinta na ponta do pincel. E venho puxando para baixo, ó. Aqui, ó. Metade para um lado, puxo para baixo. Presta atenção. Metade para o outro lado, puxo para baixo. Pego esse excesso e tiro. Por isso, não precisa você colocar tinta de um lado do pincel, tá bom? Porque esse excesso, você vai utilizar, ó. Tinta no pincel todo, jogo para baixo. Pego esse excesso e utilizo, ó. Olha que lindo tá ficando. Agora, vamos... Fazer esse miolinho. Esse miolinho é muito simples. Por quê? Porque ele tá por baixo dessa parte. Tudo que tá por baixo, se pinta primeiro. Ó, vamos passar verde oliva. Pessoal, e o risco fica lá na minha página, tá? No Facebook, Pintando com Alegria. Também tem o meu Instagram, Pintando com Alegria. E nesse miolinho, ó, e nessa parte de baixo, que a gente quer dar uma sombra, quer escurecer, vamos utilizar uma cor mais forte que o oliva. Qual é a cor mais forte que o oliva? O sépia. Ó, é uma cor de envelhecer. É o sépia. A gente vem... Faz aqui. Ó, e aqui a gente vem dando umas batidinhas com a quina do pincel. Com calma. Olha lá. Agora, vamos clarear. Tudo quando você utiliza o desenho, gente, todo desenho, pintura, você vai usar sombra e luz. Uma cor base, né? Igual aqui, usei o vermelho. Usei o vinho como sombra, ó, pra dar essa profundidade. E usei a luz. A luz deixa alto, a sombra deixa baixo. Aqui, utilizamos a sombra, deixou baixo, ó. Deixou um buraco. E agora, a luz. A luz, eu vou com o amarelo BB. Se você não tem amarelo BB, pegue o marfim. Na quina do pincel, você vem, ó, aqui na parte de cima. Dando uns toques. Vem abaixo do tracinho, dando mais uns toques. Ó. Pronto, tá feito aí. Agora, vamos continuar a pintar a nossa belezura. Vamos preencher toda, ó. Não pode deixar partes do tecido em branco. Outra dúvida frequente, gente, é qual tecido pra pintar? Gente, eu pinto nesses retalhos porque a maioria são doações, tá? Pessoas que doam. Outras vezes eu compro pra fazer aula aqui pra vocês. Mas você pode pintar na sua sacaria. Comprar um saco. E fazer seu guardanapo. Tá bom? Tá bom? Ó, como eu tinha dito antes. Essa cor é a cor base. Né? Que é aquela cor que fica no meio. Que a gente vai trabalhar em cima dela. Então, a pintura se divide nisso. A pintura é isso. São três cores. Ou até mais de três. Só não pode menos. Ó, utilizamos uma. Agora, vamos sombra aqui embaixo. Olha lá. Pego o vinho e venho aqui, ó. Nada de colocar de um lado do pincel. Vamos esquecer isso. Outra coisa. Vamos esquecer o branco. Até agora não usamos branco. Pego esse excesso, ó. E jogo pra cima. Porque eu quero só o meu contorno. Subo. Venho aqui do outro lado. E faço aqui, ó. Uma mesclagem, ó. Pra não mostrar onde eu paro o meu pincel. Tá vendo? Limpa o pincel. E você vem colocar a sua luz. Ó, vamos lá. Pego aqui o vermelho vivo. Tinta na ponta do pincel. E você vem fazer três voltinhas de um lado, ó. Uma. Duas. Três. Tira o excesso. Volto do outro lado. Uma. Duas. Três. Três. Dá uma limpadinha aqui, ó. Uma organizada. E olha que coisa linda fica. O botão. O botão eu posso fazer que cor, professor? A mesma cor. Até porque o botão é dessa flor. Se a flor é vermelha, qual a cor do botão? Vermelho, né? Vamos lá. Então, a gente pega a cor base. Como ele é pequenininho, vamos preencher ele todo. Gente, outra dica. Não deixe a tinta secar. Por isso que, às vezes, você tem dificuldade em mesclar as cores. Não deixe secar. Tá? Vem com a tinta úmida. E você vem trabalhando. A tinta tá úmida. Por isso que eu tô trabalhando bem em cima dela. Coloquei aqui. Ah, o feijão tá no fogo. O arroz tá no fogo. Vou olhar a carne. Não, deixa a carne queimar. Brincando aí com vocês um pouco. Mas não pode, gente. Sai que você vê que vai secar. Você já vem aqui com a sombra, na tinta molhada. Ó, eu não uso clareador. Não tô usando nada. Ó, e puxo aqui a sombra. Na parte baixa. E aqui? A mesma coisa aqui. Pego aqui a tinta. Faço a volta. Ó, organizo. E tiro o excesso. Agora você já sabe. Que é onde vai ser a luz. Na parte de cima. Parte de cima. A gente vem, ó. Gente, eu pedi muita força a Deus hoje pra fazer essa aula pra vocês. E Deus atendeu o meu pedido. E tá aí a aula. Mais uma aula pra vocês. E tenho força e fé em Deus. Que Ele nunca vai permitir que eu deixe de fazer a aula pra vocês. Tá bom? Olha aí. Tô vendo, pessoal? Que lindo. Como Deus é maravilhoso, né? Agora vamos fazer uns arabiscos. Parabiscos. Aqui. Pego o verde oliva. Faço aqui o talinho dessa florzinha. Puxo aqui, ó. Olha bem como você puxa. Pego o pincel que dê apoio. Toca. Pego aqui e solto. Vamos puxar o outro do outro lado, ó. Pego e solto. Vou puxar um maior ainda, ó. Pego aqui e solto. Mais rápido ainda. Venho aqui, puxo o outro talinho. E com o próprio oliva a gente faz esses pezinhos. Vou pegar o excesso do oliva, ó. Fiz essa batidinha com o próprio verde. Agora eu vou pegar, ó. Um pouquinho. Um pouquinho desse verde que eu utilizei na folha. Ó. Pontinha do pincel. Dou só umas batidinhas. Cuidado com o exagero, tá, gente? A gente tem, ó. Aqui dou um toque. E aqui um toque. Também. Às vezes o menos é mais. Então não precisa você colocar muita coisa, tá certo? Ó. Se você quiser colocar mais uns talinhos aqui, ó. Até que fica legal, ó. Né? Colocar aqui e aí você puxa os talinhos. E dá aquela batidinha leve. Ó. Batidinha leve. Pra esconder esses cantos. E preencher espaço. Tá? Isso aqui é só uma tapinha, ó. Um pouquinho pra preencher espaço. Tá bom? Então, Deus me permitiu mais essa aula aí pra vocês. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Abençoe tantas pessoas idosas que estão saindo aí da depressão. Graças a minhas aulas. Então eu sei que isso, de alguma forma, é uma missão que Deus tem aqui na terra comigo. Tá? E fico muito feliz. E oro por todos vocês. Peço também que ores a Deus por mim. Tá? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na santa paz de Deus. 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 Fiquem na santa paz de Deus.